Fala galera, beleza? Eu sou o Saad, seja bem-vindo ao Heavy Idea Hoje a gente vai fazer algo novo aqui no canal Vamos falar desse cara aqui, esse EP Tortures of Nero, Mock Vamos fazer uma resenha aqui rapidona pra vocês Bom galera, é o seguinte Essa banda aqui, Tortures of Nero, os caras tocam black metal e são do Rio Grande do Sul Então os caras são brazuca aí, apoiando a cena metal nacional Essa resenha aqui, esse review, ele é um review bem básico E não tem nada técnico aqui, até porque eu nem tenho conhecimentos técnicos Eu não toco porra nenhuma Então aqui vai ser tudo o meu achismo e o meu gosto particular, beleza? Se você quiser algo mais técnico, não vai ser aqui que você vai ter Bom, os caras tocam black metalzão bem cru, bem rápido Anos 80, anos 90 ali, bem das antigas mesmo, os trusão No estilo ali, se você curtir sarcófago, Celtic Frost e tal Bandas nesse estilo aí, você vai curtir bastante esse CD Dá pra sentir, na sonoridade ali, dá pra sentir raiva Tipo o que a gente gosta do metal extremo É velocidade, é raiva, é desgraceira, tudo tem aqui Você vai curtir pra caramba Tipo o que a gente gosta do metal 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 São cerca de 40 minutos esse CD aqui e eu vou destacar, ele tem apesar de ser rápido ali, ele tem algumas viradas, algumas cadências, algumas partes cadenciadas e algumas viradas ali, principalmente de bateria que particularmente me agradam bastante e sem deixar de ter o peso da sonoridade extrema do black metal ali. Eu vou deixar destacado aqui as três primeiras músicas, principalmente a terceira música, mas as três primeiras músicas aqui é a Mock, que é o próprio nome do EP, a Sad Stick Raids, falei tudo errado, mas você vai entender depois, é só ler, e a Feeling of Death, que é a música que eu mais gostei, que é a terceira. Música 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 O que é isso? De novo, se você curte as bandas tipo sarcófago e tal, essa é a pegada pra você. O CD, pra quem se interessar, o CD tá disponível lá no site da Black Metal Store. Então você pode entrar em contato lá na Black Metal Store, a galera tem. Ou então entra em contato direto com a banda. Vou deixar aqui na descrição tanto o link da Black Metal Store quanto o Instagram da banda. E já aproveita e segue os caras lá. Os caras da banda, segue eles lá. Os caras são gente boa. Inclusive, de novo, obrigado aí por ter enviado o material aqui pro Heavy Idea. E é isso, beleza? Não esquece aí de fazer aqui o nosso ritual. O ritual maroto. O Cu Cocô. Curte, comenta, compartilha. Comenta aí se você já conhece a banda. Comenta se você já tem esse CD. E comenta aí, dá dica aí de outras bandas no estilo aí. Que eu vou atrás, beleza? Se você não gostou, dá um dislike. E comenta aqui que você não gostou aqui. Que eu vou tentar melhorar a cada dia. De novo, se inscreve no canal, ativa a notificação. Cada dia a gente tá criando mais conteúdo aqui. O foco vai ser mais aqui no Instagram. Então, já aproveita e segue no Instagram também. Arroba Heavy Idea. Se você tiver uma banda, quiser mandar material, chama na DM lá no Instagram. Ou manda e-mail. Tá tudo aqui. O e-mail tá aqui na descrição. Instagram também. Pode tá o link aqui na descrição, beleza? É isso aí, galera. Valeu o apoio. Falou. Abraço.